Ultimamente eu tenho jogado muito retro game, como vocês estão vendo aqui, eu tenho jogado muito SEGA Dreamcast. Talvez porque eu não tive um SEGA Dreamcast quando era mais novo, né? Eu já até fiz um vídeo aqui no canal falando que esse é o meu primeiro SEGA Dreamcast. Então ele saiu lá em 1998 no Japão, depois veio pros Estados Unidos e tal. Mas era algo bem caro, na época não era todo mundo que conseguia ter um SEGA Dreamcast. Eu tinha um amigo que tinha um SEGA Dreamcast. Então esse é meu primeiro Dreamcast. Nossa, eu falei Dreamcast em 48 vezes, mas tá bom galera, é isso aí, vocês entenderam, né? Assim como também o retro game PlayStation 2, que dispensa qualquer comentário, né? Qualquer pessoa, seja ela brasileira, americana ou japonesa, não importa de onde que você nasceu, se você tava no mercado de videogame, com certeza você jogou o PlayStation 2. O PlayStation 2 aí foi o mais vendido de todos, né? O PlayStation 2 é maravilhoso, mas o vídeo não é pra falar dele, tá? Hoje não, hoje não. Nós vamos falar do Dreamcast. Eu tenho poucos jogos do Dreamcast, como vocês podem ver, todos originais. Primeiro aqui é o Crazy Taxi. Como vocês sabem, o Crazy Taxi, ele veio aí de um port, vindo do arcade, se jogava lá no fliperama. E eles fizeram um port aqui pro SEGA Dreamcast pra gente poder jogar em casa. Na minha humilde opinião, o Crazy Taxi no Dreamcast é a melhor versão do Crazy Taxi. Você pode jogar Crazy Taxi no PlayStation 2, saiu o PlayStation 2, e se não me engano, posso tá errado, saiu também pro Xbox clássico, pro primeiro Xbox lá. Mas no Dreamcast, gente, na boa, a melhor experiência é jogando no Dreamcast. E também tenho o SEGA Rally, como vocês, se vocês assistem os vídeos aqui no canal, vocês devem saber que eu amo vídeo, eu amo jogo de corrida. É o meu gênero favorito, assim como Bloodborne e Dark Souls, que é o Souls, né? O Souls-like também é o meu outro gênero favorito, mas eu amo jogar jogo de corrida. E tenho aqui um Sonic, Sonic Adventure, que tá sem o manual. A capinha passou, caiu do caminhão, como vocês podem ver, tá quebrada aqui só, né? A mídia também tá meio judiada, ó, se a gente for olhar a mídia aqui. Ela também tá um pouco judiada, ó, cadê, cadê, dá pra ver uns riscos aí, ó, tá riscado. Deve dar pra recuperar? Não sei. Mas eu não sei fazer esse trabalho, mas vai ficar assim porque tá funcionando. Esse aqui eu paguei baratinho, acho que eu paguei 30 dólares por causa desses riscos inclusive porque não tem o manual, mas mais pra frente eu compro completinho, né? Tá tudo quebrado aqui, caiu do caminhão e passaram em cima, o ônibus passou em cima. E vou falar pra vocês por que que eu gosto tanto do Dreamcast. Vou ligar o Dreamcast aqui, vamos ligar ele, vamos mostrar, ver aqui a abertura, cadê, vamos ver. Eu sinto tanta saudade desses barulhinhos que fazia, né, de introdução dos jogos. Mas uma das coisas que eu mais gosto no Dreamcast, galera, tá aqui, ó. Tá aqui o memory card dele, né, que é o VMU. E quando você coloca o jogo, lá tá rolando lá o Crazy Taxi, eu não quero criar, não, no VMU porque é muito, ocupa 500 mil blocos de VMU. E o jogo, o nome do jogo fica no controle, Crazy Taxi, lá, ó. Vai até rodar um negocinho lá, tá cega, tá rodando. Gente, na minha opinião isso é muito legal. Ó lá, fica rodando lá, Crazy Taxi. Tá o menu, como vocês sabem, esse jogo é maravilhoso, tem uma trilha sonora muito boa. Tem Offspring, pra quem gosta de rock, né, é muito legal. E aqui fica lá rodando, ó, o negocinho lá no memory card. E assim, ah, mas tem que comprar o memory card. Cara, também tinha que comprar o memory card lá no Playstation 2. Sinto muito, amigo. Aqui, ó, esse aqui que é meu original, né, que o outro é meu paralelo. Tá vendo aqui, ó, o memory card do Playstation 2? Foi uma coisa, tipo, sem graça. É legal, assim, porque é um memory card. Pra que você quer mais que isso? Não é um memory card igual ao do Playstation 1. Mas, gente, vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha a diferença. Isso aqui é a mesma coisa. Olha o memory card. Memory card do Dreamcast. Tem uma tela nele. E você conseguia instalar. Deixa eu ver se o meu vai funcionar aqui. Porque quando a gente tá gravando, sempre as coisas não funcionam, né? Pelo visto, não vai funcionar, não, né? É, que bacana. Ai, funcionou. Então, você conseguia, além de gerenciar os seus seres por aqui, você também conseguia colocar joguinhos. Alguns jogos permitiam você colocar minigames aqui no memory card do Dreamcast. E você imagina, galera, que você tem um negócio desse aqui na época lá dos anos 2000, que hoje vocês olham, né, realmente veem que... Ah, não tem brilho, não tem imagem, não tem nada. Não tem gráfico, não roda 60 FPS e não tem RGB. Mas, gente, isso aqui era, tipo, o auge da tecnologia. Como vocês estão vendo aqui, transparente, que é uma coisa que eu gosto muito, né, de coisas translúcidas, né? E era muito legal, sabe? Tinha um joguinho, minigame. Imagina a playboizada que tinha dinheiro pra ter isso aqui na época e pra escola com um V1000 desse aqui no bolso. Não era o meu caso, né? Isso aqui eu só fui ver. O V1000, acho que eu só fui ver, sei lá, cara. Acho que agora, depois de velho. Talvez o meu amigo que tinha o Dreamcast, eu não sei se ele tinha um original V1000 desse jeito. Não me lembro, gente, porque faz muito tempo. Sei lá, isso faz mais de 25 anos. Sei lá. Tô velho, hein, gente? Rapaz. Mas isso é outro motivo de que eu amo o Dreamcast, que eu acho muito legal. Eu tenho jogado demais ele. Aqui o Sega Rally, por exemplo, ele tem algumas corridas aqui, uns campeonatos que eu tô tentando fazer, gente. Tô tendo que fazer não sei quantas mil vezes pra poder ganhar ouro em tudo. Ainda não ganhei ouro em tudo. Ainda tem, sei lá, ainda tem umas quatro campeonatos pra eu poder fazer e ganhar ouro em tudo. E não quero falar muito, assim, de que, ah, mas os jogos de hoje em dia, eles não se comparam com antigamente. Gente, não quero falar, mas eu tenho que falar disso, gente. Por mais que a gente tenha Playstation 5 e Xbox Series X, com Playstation 5 rodando a 120 FPS, HDR, né, aquela coisa bonita e tudo mais, nós não temos mais jogos como antigamente. O Crazy Taxi é que se você foi nascido na época que nem eu, tipo, adolescente, né, criança, isso aqui era muito legal, era muito divertido você ter. E hoje você não tem mais jogos inovativos, assim, que eram tão legais como esse. Assim como, vamos ali no Playstation 2 rapidinho? Rapidinho, tá, gente? Rapidinho. Se a gente for falar de GTA no Playstation 2, pô, a gente teve GTA 3, a gente teve GTA San Andreas, aí a gente teve GTA Vice City. Olha só, se não me engano teve mais... Não, não teve não, acho que só foram esses. Ou pode ter sido que teve um... Deve ter... Pode ter que ter mais, tá, gente? Mas esse, pelo menos, é o que eu estou falando agora, assim, que vem na minha mente. E era três, três... Pelo menos três, né? Eu posso citar mais GTAs para o Playstation 2 na época da geração do Playstation 2. E agora, que ano que vem, que talvez a gente vai ter um novo GTA 6, né? Talvez não, né? Vai sair, já foi confirmado. Mas não tem mais como era antes. Os jogos não são como mais era antigamente. Hoje em dia você abre isso aqui. Naquela época você abriu isso aqui, gente. Tinha aqui um manual, você colocava esse CD aqui, ó. Lá no videogame. Colocou no videogame e acabou. Jogou. E aqui o jogo está completo. Hoje em dia, naquele carinha ali, ó. Você coloca e faz um update de 100 gigas. E se você não fizer o update, você está lascado, rapaz. Isso pense pelo Cyberpunk, né, gente? Cyberpunk, que vocês sabem muito bem, em 2077 foi lançado para o Playstation 4. E foi horrível. Hoje está muito bom, tem um jogado, está muito legal. Mas e se não fosse os updates? Como é que ia fazer? Imagina que era essa mídia aqui, ó. Como é que você ia fazer o update? Não tinha como. Então eu acredito que hoje, muita gente está no console retrô e muita gente está nesse mercado retrô, está voltando a jogar, assim como eu jogar os videogames antigos, pela qualidade, não só a nostalgia, claro, que faz toda a diferença, mas a qualidade que esses consoles entregam. Não estou falando de potência de 4K, 120, mas qualidade de modo geral, que juntando o Playstation 5, Switch e Xbox Series X, não entrega o que essa geração entregou. Bom, galera, deixa aí os seus comentários, o que vocês acham, né? Pode colocar a sua opinião aí, pode... Vamos discutir, é legal, bater um papo sobre diferentes pontos de vista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto esperto e se inscreve no canal. Valeu, tamo junto. Fui! E aí